Antes de começarmos o vídeo, você sabe me responder. Qual cidade é conhecida como a Cidade Eterna? Letra A, Paris. B, Roma. C, Berlim. Ou letra D, Madrid. Comente aí que se você acertar, vamos dar amém no seu comentário. Vamos começar! Esse falso mendigo pedia esmolas todo dia, sempre no mesmo local. Certo dia, um morador notou que ele deixou o lugar com um aulde. Depois foi descoberto que ele herdou uma grande fortuna graças à avó. Mas ele queria continuar pedindo esmolas. Após várias denúncias nas redes sociais, o homem saiu dali, pois começou a perceber que ninguém lhe dava mais dinheiro. O caso de Gary Johnson foi especialmente prejudicial para muitas pessoas, já que o protagonista em uma cadeira de rodas aproveitou sua condição e estava se passando por alguém que sofria de retardo mental para pedir esmolas. Ele conseguiu levantar mais de 100 mil dólares. Felizmente, alguém percebeu e o denunciou para a polícia. No final, o falso mendigo recebeu uma punição por fraude. Um homem pedia dinheiro deitado em um skate porque alegava ser amputado. Porém, ele jamais imaginou que um dia sua parça ia ser descoberta. O caso aconteceu na Índia, depois que um homem viu o vigarista horas antes dentro de um ônibus em plenas condições. Decidindo revelar a verdade, ele então tirou a calça do falso pedinte e todos viram que suas pernas estavam enroladas na cueca. O vídeo teve milhares de visualizações e todos ficaram chocados com a atitude do vigarista. Duas mulheres foram presas na Califórnia após pedirem dinheiro para o funeral de um bebê morto. Mas, na verdade, não existia nenhum bebê. As duas imprimiram uma foto de uma criança na internet e colocaram em um cartaz, pedindo doações funerárias. O golpe foi descoberto por dois policiais que descobriram que ninguém com o nome do bebê havia morrido naquela área. As mulheres haviam ganho em poucos dias quase 700 dólares com a fraude. Em um vídeo que circula nas mídias sociais, há um homem que finge ser fisicamente deficiente. Ele geralmente é visto com muletas e anda de uma maneira que as pessoas se convencem de que ele está realmente doente. Um motorista que passava por ali todo dia filmou e conversou com o pedinte, que na hora começou a andar corretamente. Uma mulher grávida se passava por mendiga ao lado de seu filho. Segundo aos moradores, ela contava uma história de que não tinha comida em casa. Um certo dia, uma mulher chamada Melissa Smith passou o dia todo vigiando a mendiga. Em um certo horário, Melissa viu a jovem entrando em uma Mercedes e contando o dinheiro que recebeu ao lado de seu filho. Melissa fotografou o ocorrido e enviou para uma emissora. E depois de investigarem a fundo, descobriram que a falsa mendiga mora em um condomínio residencial para pessoas com rendas de 7 mil por mês. Em uma ocasião, um indigo que parecia não ter pernas estava pedindo dinheiro para sobreviver. Uma vez descoberta, a pessoa se levantou silenciosamente e saiu, mostrando que realmente tinha os membros em perfeitas condições. Esses tipos de golpes geralmente são muito comuns, pois em geral, as pessoas ficam comovidas com esse tipo de situação e têm um desejo de ajudar. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!